É que eu não sei do teu passado Nem quero saber Mas presta atenção baby Ao que te vou dizer É que eu não sei do teu passado Nem quero saber Mas presta atenção baby Ao que te vou dizer Se for para namorar Eu posso jurar Que te vou beijar onde tu quiseres Se for para namorar Eu posso jurar Que te vou beijar onde tu quiseres Te beijo em Paris Te beijo em Veneza Te beijo no Recife Na praia do Rio ou em Fortaleza Te beijo no Dubai Te beijo em Moscou Já para não falar Que eu te vou beijar Esse corpo todo A vai, a vai, a vai A vai, a vai, bora, bora A vai, a vai Vamos lá embora o tempo é agora A vai, a vai, pode crer A vai, a vai, bora, bora A vai, a vai Vamos lá embora o tempo é agora Vamos embora, baby Oh, you and me Presta atenção, baby Se for para namorar, eu posso jurar Que te vou beijar onde tu quiseres Se for para namorar, eu posso jurar Que te vou beijar onde tu quiseres Te beijo em Paris Te beijo em Veneza Te beijo no Recife Na praia do Rio ou em Fortaleza Te beijo no Dubai Te beijo em Moscou Já para não falar Que eu te vou beijar esse corpo todo Ah vai, ah vai Ah vai, ah vai Bora, bora Ah vai, ah vai Vamos lá embora o tempo é agora Ah vai, ah vai Ah vai, ah vai Bora, bora Ah vai, ah vai Vamos lá embora o tempo é agora Albert Castro, baby Música